Na Bahia, vídeo mostra segurança de mercado agredindo o jovem que acabou morto. Acompanhe o flagrante com Vitor Moraes. Imagens gravadas por um celular e divulgadas nesta terça-feira flagraram o segurança de uma loja do supermercado Atacarejo, em Salvador, agredindo Ian Barros da Silva, de 19 anos. Ian foi morto junto com o tio Bruno após furtarem carne no mercado. Antes, o segurança dá um mata-leão em um dos ladrões. A filmagem foi interrompida, com o jovem ainda no chão. O Atacarejo informou, em nota, que as imagens devem ser analisadas pelas autoridades competentes. Três seguranças do estabelecimento foram presos na segunda-feira durante a operação que investiga as mortes de Bruno e Ian Barros da Silva. O gerente do supermercado se apresentou à polícia, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A família das vítimas diz que os seguranças do mercado entregaram Bruno e Ian para traficantes da região do Nordeste da Amaralina, na região Sul de Salvador. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão no supermercado e em casas no complexo de bairros que formam o Nordeste da Amaralina. O supermercado reiterou o posicionamento de repúdio e disse que deseja que todos os fatos sejam esclarecidos o mais rapidamente possível. A polícia também cumpriu.